A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E como farei ginástica Andarei de bicicleta Montarei em burro bravo Subirei no pau de sebo Tomarei banhos de mar E quando eu estiver cansado Eu deito na beira do rio Mando chamar a mãe d'água Pra me contar as histórias que no tempo de um menino Rosa vinha me contar Vamos embora pra Pazárgada E Pazárgada Tem tudo É outra civilização Tem um processo seguro de impedir concepção Tem telefone automático Tem o calóide à vontade E tem prostitutas bonitas Pra gente namorar E quando Eu estiver mais triste Mais triste de não ter jeito Quando de noite me der Vontade de me matar Lançou amigo do rei Terei a mulher que quero Na cama que escolherei Vamos embora pra Pazárgada Terei a mulher que quer